Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ai, como é bom estar aqui com você nessa tarde maravilhosa. Como é que está aí? Está quente? Está frio? Ai, aqui para o Sudeste está frio. No Rio de Janeiro nem tanto, mas lá onde eu moro, em São José dos Campos, chega até 5 graus. A gente começa a se agasalhar, começa a vestir umas roupinhas mais, né? A gente, ó, aqui não está tão agasalhado não, mas a gente coloca cachecol, casaco, coisa diferente no Norte, né? A gente evita qualquer coisa pesada porque é muito quente. Mas independente de como é que está o calor, como é que está a sua vida, o mais maravilhoso de tudo é saber que Deus, Ele está em todos os lugares tomando conta de tudo. E isso nós devemos ter certeza. Sentir isso, sabe? Ver na nossa vida que Deus está no controle, Ele está fazendo as coisas acontecerem. E por isso, não precisamos andar ansiosos por coisas algumas, como diz a palavra. Antes, colocar diante do Senhor, né? Nossas petições e oração, em súplica, porque Ele cuida das nossas vidas, né? Ele fala na palavra dEle, nasce esse fardo, né? Dá esse fardo para o Senhor, porque o dEle é leve. Ele é tão maravilhoso que Ele vive na palavra dEle, colocando essas palavras no nosso coração, compartilhando esse amor, esse cuidado, esse zelo que Ele tem por nós. É isso que a gente vai falar nesse momento especial, sobre a ansiedade, o mal do século, né? E para bater esse papo comigo, olha só, a Cláudia Mello, que é psicóloga, tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela sua presença, retornar aqui com a gente. Muito bom. A Simone Alves também, que é psicóloga, obrigada pela sua presença. Tudo bem, espero contribuir bastante. Sem dúvida nenhuma. Vamos ter um louvor abençoado com a Paola Carla, vai cantar para a gente sonhos perfeitos e brilhante. Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente. Fala um pouquinho do seu trabalho, como é que tem sido, tem coisa nova vindo? Tem uma maravilha, tem coisa nova. Estou participando do concurso Songós pelo 93, pela Rádio 93. E a gente vai entrar em votações a partir do dia 3 de julho até o dia 8 de julho. E aí eu espero poder contar com os votos e as orações do pessoal aí de casa que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aí. Vamos apoiar, pessoal. Então pronto, agora em julho, gente, vamos votar. Isso aí. Você vai ouvir ela cantando e a voz dela é linda, músicas abençoadas. Então, esse é o desafio, né? E você, como é que está? Vamos aproveitar. E a ansiedade para isso? Nossa, e eu estou ansiosa, né? Obviamente, com muitas expectativas. Uma ansiedade boa, né? Não é aquilo que te faz perder o sono. Exatamente, porque a gente tem que confiar em Deus, né? E eu acredito que a ansiedade, olhando pelo lado espiritual, é muita falta de confiança em Deus. A gente tem que realmente lançar o nosso fardo no Senhor. Não tendo em fé, né? Isso. Esperar e confiar. Verdade. Às vezes, quando eu fico ansiosa, eu pego e começo a trazer na mente alguns louvores que confortam o meu coração. Ah, com certeza. Tem alguns louvores que falam a respeito disso, né? Que é muito importante a gente buscar, acho que nesse momento, nesse caos, parar um pouquinho e ver o que eu posso gerar nessa situação algo que me dê paz. E eu faço isso, eu começo a cantar louvores, penso em coisas boas, porque a vida está muito corrida. É devido a isso que a gente anda tão ansioso, como diz aqui, o mal do século? Não só por isso, né? Mas a ansiedade são as preocupações também. A gente acaba se preocupando com questões que é para o futuro e a gente coloca ela como no presente, né? A gente olha para ela como se fosse aqui agora e coloca ela num lugar muito elevado. Então, o nível de ansiedade, ele vai no pico, né? Você começa a ter todos os sintomas da ansiedade, e sudorese, táctico cardíaco, dificuldade de respirar, enfim. A ansiedade, ela te leva para um lugar muito perigoso. O que mais tem provocado? O que você acha que a gente estava falando aqui? Da questão, passar essa bola para a Simone. Dessa questão do mal do século que a gente está falando, né? É, realmente é um grande mal, né? A gente tem as preocupações corriqueiras, a nossa vida, o cotidiano, é bem diferente da nossos, vamos dizer, dos nossos pais, dos nossos avós. Isso. Isso tem prejudicado por isso esse mal desse século? É, mais de 33% da população mundial sofre de ansiedade, né? Então, realmente é algo bem preocupante atualmente, né? Só no Brasil, o Brasil está nos primeiros lugares, né? São mais de 18 milhões de pessoas, né? Então, realmente, muito dessa ansiedade se deve à correria dos dias atuais, né? A gente está na era da informação, a gente está na era de ações rápidas, né? A informação correndo rapidamente. E o nosso cérebro não ainda tem como processar tudo isso de uma vez só, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem mecanismos diferentes no nosso cérebro, né? E que quando a gente tem essa sobrecarga de informação, realmente leva a gente a acessar aquele cérebro mais primitivo, né? Do homem que tinha que fugir dos ursos, né? Caçar para comer. E a gente ainda tem esse cérebro muito arraigado na nossa fisiologia, né? Então, todas essas informações, elas são uma sobrecarga, realmente, para essa parte mais lenta, né? Que a gente tem, que é de processamento da informação, né? Seria poder entender, né? O que está acontecendo. Então, normalmente, isso não acontece e a gente já acessa aquela nossa parte que precisa lutar, precisa fugir, precisa se defender, né? Licença de sobrevivência, né? Exatamente. Então, muito da ansiedade tem a ver com essa sobrecarga, né? Essa era da automação e a gente vê, né? Que, por um lado, tem um desenvolvimento enorme, né? O avanço tecnológico, que é maravilhoso. Muita coisa auxiliando, né? Mas muitos valores se perderam. É, e prejudica. Bom, eu tinha que conversar sobre isso, mas antes, quero convidar a Paola para vir para cá, para cantar e adorar o Senhor com a música Sonhos Perfeitos. Bom, eu tinha que conversar sobre isso, mas antes, quero convidar a Paola para vir para cá. Bom, eu tinha que conversar sobre isso, mas antes, quero convidar a Paola para vir para cá. Bom, eu tinha que conversar sobre isso, mas antes, quero convidar a Paola para vir para cá. Vem substituir os planos que a vida traçou. Vem substituir os planos que a vida traçou do seu jeito, mas somente os céus são os perfeitos. Vem substituir sem parte doutor e direito. Problemas que não precisam existir Sorrisos que chegam para logo partir Coisas que se podem evitar Eu não preciso mais errar As mesmas coisas eu aprendi Eu e teus sonhos não morrem Mesmo que eu adorneçam Tão sempre são os meios Pra que eles aconteçam Vou te dar o meu coração Pra viver na tua dimensão Não fui gerado pra sonhar em vão Vem substituir Meus sonhos guardados no peito Só o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Os planos que a vida traçou Do seu jeito Somente os céus são os perfeitos Vem substituir Senhor te dou todo o direito Vem substituir Os sonhos guardados no peito Já o Senhor tem o melhor pra mim Vem substituir Os planos que a vida traçou Do seu jeito Somente os céus são os perfeitos Vem substituir Se o Senhor te dou todo o direito Estamos voltando Estamos voltando para mais um bloco no Espaço Feminino Falando sobre a ansiedade O mal do século Sabe o que eu acho interessante? É que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito E as vezes através dessa ansiedade A gente começa a criar pensamentos ruins de tudo Uma expectativa de que vai dar errado Que não vai conseguir E de repente isso gera essa ansiedade Será que vai dar tempo? Será que é o momento? A gente fica sempre nesse será Vivendo o futuro De uma forma exagerada no presente E Deus pensa tantas coisas boas Ele tem planos A palavra dele diz pra gente Ele tem planos São planos de paz São coisas boas pra nos dar E vai depender também De como a gente age Diante dessas situações Que a gente vai plantando E certamente vamos colher Mas como a gente estava falando Eu queria conversar com vocês Na verdade eu vou Desculpa, eu esqueci um detalhe Eu vou falar com vocês sobre essa questão Mas eu queria falar com a Paola Sobre a questão A gente acabou de escutar ela cantando Gente, eu falei pra vocês A voz dela linda, veludada Eu não posso deixar essa oportunidade De colocar ela pra falar de novo Como é que faz pra votar em ti? Então, gente Tem que ligar pra rádio O número é o 2461-0093 E aí você vai clicar lá No número referente a mim Eu não sei se vai ser o 1, 2 ou 3 Vai falar no telefone? Isso Aí depois que você clicar lá no número Você vai digitar 1 para confirmar E só isso E pode votar O número pra confirmar Você pode votar mais de uma vez Pelo mesmo telefone Então, deixa Deus usar vocês E vão votando, gente Qualquer dúvida Colocar no perfil dela Viu, Lala Colocar o número dela Isso aí Tá tudo lá na rede social Qualquer dúvida Só entra lá Então pronto, tá? Pra deixar ela menos ansiosa A gente vota Bom, aqui eu queria perguntar pra vocês Sobre essa questão Quais são os principais distúrbios da ansiedade? O que a gente vê Quando a pessoa está Nesse momento Nessa situação Vivendo essa ansiedade? Tem um toque, né? Toque O transtorno obsessivo-compulsivo A compulsão São um dos distúrbios da ansiedade A depressão também é gerada por ansiedade? Sim Porque você fica com esse pé no futuro E acaba adoecendo Porque a depressão faz você também Pensar sempre negativo São os pensamentos distorcidos Gera medo, então Medo Medo A ansiedade Ela é natural Na dosagem correta Eu sempre falo Quando eu tenho um paciente Quando ele começa a falar sobre ansiedade Eu falo assim A ansiedade faz parte A gente tem que ter uma expectativa do futuro Sim, sim E a ansiedade ela faz parte Eu falo assim Eu falo sobre o bolo Eu falo, olha Você é um bolo Eu tenho que agir assim com alguns pacientes Você é um bolo Então você tem vários ingredientes Nesse bolo Que é você Você tem medo Tem tristeza Tem angústia Tem alegria Tem ansiedade É um conjunto Só que eles trabalham juntos Tem força, fé Tudo Alegria Motivação Está tudo ali junto Mas eu tenho que ver O que está sobressaindo Eu falo assim Imagina um bolo com cheiro de ovo Imagina um pudim com cheiro de ovo Com gosto de ovo É a ansiedade Vamos dizer assim É a sua ansiedade aparecendo no nível muito alto Entendi Você vai estar muito exposta com essa ansiedade Então quando você tem uma ansiedade que faz você paralisar Porque não faz você acelerar É muito interessante O cérebro está acelerado Mas o comportamento é passivo diante da situação É uma travada É uma travada É uma travada Paralisante mesmo, né? Sim Quando geralmente tem A pessoa começa a desenvolver esses transtornos Como ela citou Ansiedade generalizada Toque Uma série de transtornos de ansiedade Que são descritos no manual de diagnóstico E que realmente você vê a pessoa chegar no consultório Naquele ponto alto Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? E como você falou Os pensamentos Ao invés de a gente nutrir pensamentos positivos Não só positivos Mas que estão ali adaptados A realidade A pessoa começa a ter pensamentos distorcidos A ter uma visão de si mesma muito negativa Por isso que também leva à depressão E a outros transtornos associados Tem mais algum motivo que leva Esse número de pessoas Ser crescente Está tão grande Se a gente falar em termos Dessa tendência da humanidade A gente está falando de uma forma geral Mas em cada situação A gente precisa entender Como é que é a história de vida dessa pessoa Existem fatores hereditários Que também são responsáveis Por ter uma maior ativação Ou menor De ansiedade E como que cada pessoa aprendeu Comportamentos Reações Então é muito importante a gente conhecer Qual é a estrutura dessa pessoa Que faz com que ela reproduza Trauma Traga essa A crença ajuda muito também Esses gatilhos De situações Muito estimulantes Façam com que ela reaja De uma determinada forma Eu fiz um programa Sobre A questão da tecnologia Inserida As crianças Na família E a gente vê Que muitas pessoas estão isoladas Vivendo isoladas Que antigamente não era assim As pessoas Levem muito mais dos olhos Abraçavam mais Tocavam mais Conversavam mais Isso tem Facilitado Tem uma influência grande Tem um Um educador americano Ele já faleceu Neil Potsdam Ele falava sobre o desaparecimento Da infância E o quanto o excesso De estimulação intelectual Leva a gente A dificuldade de pensar De processar Mas Quem eu sou O que eu estou fazendo aqui Como que essa informação Cabe no que eu já conheço Do mundo Então Isso Cada vez mais Se perdendo E as pessoas Não tendo Atividades Que é só apertar o botão E pronto A gente está muito Nessa automatização Fragmentação Fragmentação do pensamento Porque a pessoa não para Para perceber o mundo Nesse outro ladinho do cérebro Que ele é mais intuitivo Mais emocional Então como que a gente pode Aliar As duas coisas Aproveitar o avanço tecnológico Mas sem perder a noção A humanidade Dessa humanidade Dessa nossa interação Está vendo na minha cabeça Uma situação Corriqueira Assim De infância Por exemplo Quando eu era criança Eu via minha mãe Pegar a panela Acender o fogo Nem era elétrico Era com força Ela colocava óleo Colocava o milho Todo um processo É Pega o pano E eu não sei o que E aquele cheiro da pipoca E eu via aquele barulhinho Muito latente Das pipocas estourando E hoje A gente até consegue imaginar isso Tem algumas crianças Que nem conseguem imaginar E hoje O que que é Abre o pacote Põe no micro-ondas Exato Três minutos Está pronto Abre o pacote Põe na rosinha E acabou Então assim A gente vê esse contraste Não fazer pipoca Tudo instantâneo É muito instantâneo E uma das coisas piores disso É o quanto fica A nossa capacidade De lidar com a frustração Com as dificuldades Do passo a passo Que o passo a passo É mais fácil queimar Vamos fazer de novo Não deu certo Então Isso é muito presente também É natural É bom O quanto a gente está distante Dessas coisas mais naturais E que nos ajudam a lidar Com a frustração Com a demora Com coisas que são naturais da vida Mas que a gente quer sim E até corre risco Porque o fogo Pega o pano Eu colocava um pano Fazia assim com a panela E aquele vapor Ai está esquentando aqui Correndo esse A vida é cheia de riscos Mas você Num computador Atrás de uma tela Você não tem risco Você não tem ninguém Você não consegue nem Acho que tem aquelas Picos de adrenalina Saudáveis Que de repente Quando aparece Você não sabe fazer Você fica perdido Como eu controlo Essa ansiedade Como eu controlo Essa adrenalina Que está acelerando O meu coração Nem percebe Que é normal É mais ou menos isso Sim Porque na prática O que você estava falando Da pipoca É muito engraçado Você realmente Começa a ver a cena Da pipoca E sente até o cheiro Vamos lá Eu tenho essa pipoqueira Com a mãe É aquela que gira A minha nem girava Era aquela que fazia assim Então realmente Esse passo a passo Fazia você ter mais habilidade Com as coisas Criar meios Criar alternativas Não era assim também Não, não era nada instantâneo E hoje com aquilo Que a gente busca Que é o instantâneo Faz você ficar muito ansioso A pressão é muito grande A pressão é muito grande Porque tudo é para ontem Se pede um relatório para você É para ontem Se não tem problema De dormir Exatamente Se você não dorme bem Ela não come bem Ela engole a comida Engole a comida Porque ela está ligada Com o outro A pessoa está do seu lado Mas você está ligada Com o aparelho Ao mesmo tempo Você já está pensando No que você vai fazer amanhã Então isso te acelera De uma forma tão Avassaladora Que te adoece Cruel Cruel Você acaba deixando De ser humano Limitado Que somos limitados E temos que reconhecer Essa humanidade Para eu poder conseguir Entender o outro Porque se eu me coloco Num lugar tão elevado Eu vou exigir muito Desse outro Também do meu lado Então a ansiedade A minha ansiedade Vai passar para você Para um filho Para um filho Um pai que é muito acelerado Uma mãe que é muito acelerada Um chefe que é muito acelerado Faz você querer Estar no ritmo dele E cada um tem seu ritmo Quais são os sinais de alerta Que tem alguma coisa Fora de ordem Então Exatamente quando a pessoa Começa a Expressar sintomas Tanto somáticos Que é a parte física Como taquicardia Sudorese Muita agitação No corpo Tremores Até em alguns casos Então quando tem Esses sintomas físicos Em excesso E também sintomas cognitivos Que são essas Distorções de pensamento A maneira como a pessoa Encara as situações E que vai levando Uma dificuldade De ter respostas positivas O choro O grito É um sinal também A pessoa que chora de repente Do nada Ou então Do nada grita Fica com raiva Irada Facilmente Pode ser um alerta? Pode sim Mas geralmente Já está num nível Muito avançado Quando a pessoa Já está perdendo Totalmente o controle De choro E começar a gritar Enfim A pessoa pode até surtar Tem que parar realmente Numa emergência psiquiátrica Porque Ela não está conseguindo Dar conta Daquilo que é Natural Que é esperar Ter paciência Ter paciência Desacelere Olhe para as coisas Aceite a sua ansiedade O que eu sempre oriento é Aceite a sua ansiedade Primeiro ponto Perceba que ela é sua A partir daí Quando você aceita Você Tá ok Eu vou aceitar E vou começar a olhar em volta Para eu começar A perceber Que eu dou conta disso Porque se eu estou Não posso ficar ansiosa Eu não posso ficar ansiosa Eu não Meu Deus Não posso Você já está Sabe uma coisa que aconteceu Esses dias Aconteceu comigo Esses dias Eu falei assim Eu estava conseguindo dormir Eu falei assim Meu Deus Tanta coisa para resolver Tanto problema Tanta situação Como eu errei aquilo Eu fiz aquilo errado E aí Imediatamente Vem na minha mente Assim Calma Também Acontece isso Com o ciclano Com o beltrano Se organize Para ir eliminando Aquilo que dá para eliminar E aí Conviva com algumas coisas Que dá para conviver A minha cabeça Começou a trabalhar Assim Como é que eu faço Quero me acalmar Porque Não é tão difícil A gente se encontrar Numa situação Assim É olhar prioridades Porque a ansiedade Faz você Se atropelar Então Eu preciso Listar As prioridades Que é muito importante Então eu vou focar Naquilo que é muito importante Não dá para fazer tudo Não dá para fazer tudo Então a ansiedade É esse acúmulo De pensamentos Acelerados Que eu estou com Mil coisas para fazer E eu quero fazer tudo Ao mesmo tempo E eu quero sair Tudo perfeito E não dá para sair tudo Perfeito Desculpa Não dá Então o desafio Desafio é esse gente Aceite Aceitar que tem situações Aceite a ansiedade Como Lembra daquele Daquele bolo Você é esse bolinho Que tem vários Vários sinais E sintomas De alguns De algumas De algumas situações Então você tem o ovo Você tem o leite Tem a margarina Mas o ovo Não pode aparecer Fica feio Fica É Ninguém Ninguém se agrada De estar perto De uma pessoa Acelerada demais Ou muito ansiosa Que faz você Ficar angustiada Então calma aí Eu aceito a minha ansiedade A partir daí Eu preciso Aprender a respirar Identificar o que está A gente Identificar o que está Gerando isso Calma aí Isso é para Esse relatório Ou essa situação Que eu tenho que resolver É para daqui a duas semanas Vai dar tempo Vai dar tempo O que é urgente O que é urgente hoje Eu pontuar algumas coisas E daí eu conseguir Porque temos mecanismos Temos ferramentas Dentro de nós Para conseguir Minimizar essa ansiedade Claro, sabe que eu acho Uma coisa interessante É a questão de ver Na gente O que a gente tem De bom Para facilitar isso Porque às vezes A gente fica tão perdido Com a situação Que a gente não consegue Nem identificar na gente O que a gente Ou então Quem está ao nosso redor Que pode nos auxiliar Os instrumentos Que estão na nossa mão Que podem também Que são capazes De nos auxiliar Por exemplo Sempre o fato De pagar uma conta Vamos dizer assim Tem muita gente que fica Ai meu Deus É hoje Por exemplo Às vezes o teu celular É capaz de fazer isso Mas você fica Tô desesperado Porque você quer correr No banco Ai se agonia Ai fica numa fila Tem dificuldade de delegar De pedir ao outro De pedir favores Pedir favores Ajuda Ajuda Você não dá conta de tudo Por favor Você tem amigos Você tem familiares Peça ajuda Se você não dá conta Não traga tudo para si Seja um pouco mais cuidadoso Com você Se respeite E até aberto Eu acho muito legal isso A troca com o outro Porque normalmente O que acontece é a pessoa Ter esse distanciamento E contagia o ambiente Com essa agitação mental Esses Os nossos estados São contagiantes E tem muito também Ligação com a natureza Da nossa mente Nossa mente está sempre Ou no passado Remoendo as coisinhas Lá de trás Que já foram Ou lá no futuro Então o que nós podemos fazer Para trazer a mente Mais para o agora É interessante Que a palavra de Deus diz A oração que Jesus ensinou É Venha a nós O pão de cada dia O pão de cada dia nos dá Hoje Hoje né Então que seja hoje Essa ampla Aprender a viver hoje É o que eu tenho para hoje O que eu posso resolver hoje Trazer muito para esse agora E como a Cláudia citou A respiração é uma forma também A gente parar e respirar E poder ter esse tempo Existem várias técnicas A atenção plena De você prestar atenção No que você realmente está fazendo E trazer mais para o momento presente E aí a sua capacidade de pensar Ela vem Esse descompasso que tem Dessas partes do nosso cérebro Elas começam a se organizar novamente Uma coisa que é muito boa É você sair dele Sair dessa situação Por exemplo Está um caos Muito problema Sai Dá um tempo um pouquinho Para você Vai caminhar Ler um livro O que você tem prazer Faz Exatamente Nem que seja ir no cinema Ou então Brincar com um animal de estimação Isso Alguma coisa que você te tira Daquela realidade Que está tão pesada Para você respirar E aí Porque você vai estar mais centrada Racional Nem menos emocional Você volta com mais Mais energia Mais disposição E até sabedoria Para encarar Quantas vezes A gente vai dormir Com alguma coisa Na cabeça Às vezes até uma agitação Um problema Para resolver E de manhã Tem aquela frase Nada como um dia após o outro Porque realmente Quando você regula O seu sono Que você começa A dar esse espaço Então naturalmente A gente consegue fazer Esse processamento Ter as soluções Ter as respostas Muito importante Que você falou também De O lazer O descanso Você fazer alguma coisa Que te dê prazer Estamos em julho Vamos falar de férias Férias Estar em contato Com a natureza Incentivar as crianças Jovens A ter mais contato Com a música Com a pintura Com atividades lúdicas Então tudo isso Não é só porque é bom Mas porque são Coisas que regulam O nosso cérebro também Que ajudam a gente A otimizar Essa aparelhagem Que a gente tem Eu gosto sempre De falar do cérebro Porque a gente é físico É biológico É psíquico É social É cultural É histórico Tudo ao mesmo tempo Então a gente Não pode esquecer Que tudo está acontecendo Dentro Da nossa cabeça Tem um mundo lá fora E tem um mundo Dentro da nossa cabeça Que é bem diferente Às vezes A nossa percepção Quando eu cheguei aqui Para gravar Eu estava com a cabeça cheia Com uma dor de cabeça Que eu falei para vocês Dormir mal Mas aí Fazendo uma coisa Que eu gosto Aí foi Agora estou falando Da cabeça Gente Não está mais doendo Minha cabeça Olha Funciona A gente se distrair Estar com pessoas Exatamente E eu acho legal Abrir o coração Compartilhar com alguém Que seja profissional Como vocês Que é muito importante O pastor Uma pessoa de confiança Uma pessoa que te ama Abrir o coração Eu acho que também Vai desarmar Isso Chorar Rir Exatamente Faz muito bem Sermos humanos Nós somos assim As emoções Não tem nada de errado Com as nossas emoções Alegria Tristeza Raiva Mede E os filhotinhos delas Tem até aquele filme O Divertidamente Isso Tem todas as Tristeza Alegria A raiva Mas está tudo ali Funcionando Isso E quando a gente Não vive isso De uma forma Adequada Isso se desarruma Aí sim se torna Um transtorno Uma dificuldade maior Precisa ser cuidado A gente vai Para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta Batendo papo Não sai daí Quero aproveitar Esse início Desse bloco Para agradecer A nossa parceira A Facinhos Boutique Lá em São José dos Campos Que me presenteou Com esse lindo vestido Que eu estou aqui Toda confortável Tranquila Vestida Com ele É muito lindo Obrigada Facinhos Tem as informações Lá da Boutique Fâmega Tá E quero agradecer E quero agradecer Por esse cuidado Especial Bom Gente A gente está falando Aqui sobre a ansiedade Que é o mal Do século E eu queria Saber de vocês Se problemas sexuais Podem estar ligados A essa Gerar essa ansiedade Existe isso? Sim Porque se Eu estou ansioso Porque a ansiedade É aquilo que a gente Falou lá no início Meus pensamentos Estão distorcidos Então eu sempre acredito Que vai dar tudo errado Não é A ansiedade Faz você acreditar Que você não é capaz Que não vai dar certo Que aquela situação Não vai ser resolvida Então se eu Se eu trago isso Para a vida sexual Eu vou conhecer uma pessoa Eu vou logo acreditar Que a pessoa Não vai gostar de mim Que ela não vai se interessar Que eu não vou ser Suficiente para ele Ou para ela Então isso pode sim Gerar Uma ansiedade E no momento ali Eu não consegui fazer O que eu preciso fazer Namorar Estar com a pessoa Estar relaxado Leve Presente Presente Vou estar preocupado Na minha Na minha reação Com o outro No meu comportamento Com o outro A ansiedade Ela tem cura? Essa é uma grande pergunta Que todo mundo faz E aí Tem cura? Para a gente responder Essa pergunta A gente precisa Entender a pergunta Cura Pressupõe o que? Que então Eu vou resolver A minha ansiedade E não vou ter mais Acabou Só que os estímulos externos Eles vão continuar vindo Então na verdade Não se trata exatamente De cura Pode até Se a gente pensar Especificamente Num transtorno de pânico Num transtorno de Num toque Aí você pode até falar Esse transtorno Pode ser curado ou não Mas se a gente falar Da ansiedade em si Ela sempre vai estar presente De alguma forma Porque ela surge Em situações difíceis Que a vida é cheia E continua A gente Para responder Para interagir com o mundo Então Não se trata exatamente De cura Mas da gente realmente Saber lidar com as emoções Com as nossas emoções O autoconhecimento E a gente ter essa capacidade De então Responder de uma forma Mais tranquila Mais relaxada E que isso vai ter Uma oscilação Como a Cláudia falou A questão da aceitação Ok Está vindo uma situação Que eu estou ansiosa Tudo bem Eu posso sentir isso O problema não é exatamente isso Mas como eu lido Com o que eu estou sentindo Porque geralmente Tem uma interpretação disso Ah isso é ruim Ou então eu vou morrer Quando tem um transtorno De pânico Por exemplo Ah eu não vou dar conta disso E aí sim A gente está falando De alguma coisa Que precisa ser tratada Até de uma forma Diferenciada Muitas vezes até Com medicação Se for o caso Precisa fazer Toda uma avaliação Para isso Mas que a gente Vai aprender A lidar com essa Super ativação Para que a gente fique Lidando com a ansiedade Quando ela vier De uma forma Que seja adaptativa Positiva O que Não vai me perder Não vai ter A minha capacidade De trabalho comprometida Que a ansiedade faz isso Atrapalha a vida sexual Atrapalha a vida familiar Atrapalha no trabalho Então são várias áreas Que podem ser afetadas A gente tem visto De muitas formas Como se fosse assim O resgate De muitas coisas Que se vivia Uns 20 anos atrás Por exemplo Na alimentação A busca pelo Alimento mais saudável O orgânico Essa busca Pela vida De antigamente Sabe? Pisar na terra Caminhar Pegar sol Coisas É algo que Faz bem Para que a ansiedade Reduza? Sim Porque você está Voltando para aquilo Que é O seu natural Você está voltando Para as suas origens Da onde você saiu Da terra Não é? Do pó Do pó Então isso é muito sério Então você realmente Uma boa alimentação Estar em família Comer à mesa Com a família Comer à mesa Com a família Ter lazer Com a sua família Ter um tempo Só seu Você merece Esse seu tempo Dormir Sem culpa Sem culpa Exatamente Dormir sem culpa Se deixar Sim Ficar largada Quando quiser Sem essa preocupação Que eu tenho que estar pronta O tempo todo Para o outro Porque sempre é para o outro Tem que pensar nisso Então parecer estar Parecer estar Parecer que eu estou fazendo Porque tem gente Que vive de aparência Exatamente Eu preciso provar Que sou boa Eu preciso provar Que eu sou suficiente Que eu não dependo de ninguém Não Estamos em Vamos assim Vivemos em família Estamos em uma grande família Todos se ajudam Todos se amam Todos cooperam E é legal que é humano Passa a humanidade Gente Ela chora Ela tem problema A pessoa Passa por isso E eu acho legal Que gera uma agregação Vamos nos ajudar Que a gente tem É como se fosse É muito natural Se tiver isso nos animais Como a gente vê No Facebook Alguns vídeos De cachorro Porque um cachorro Que vivia com ele Faleceu perto de uma pista Não sei se vocês já viram esse vídeo E o cachorrinho Ele carrega com a boca E tira o amigo dele de lá Porque tinha acabado de morrer Então para ele estava vivo Raças diferentes Animais diferentes Um ajudando o outro Um ajudando o outro É uma questão de sobrevivência E a empatia A gente perceber o outro Ter essa capacidade De perceber as necessidades do outro Que quando a pessoa está ansiosa Ela está muito com ela Mas e eu E eu E como que vai ser E toda essa aceleração Mas tem até uma pesquisa interessante Que foi feita na Universidade de Califórnia De crianças de 3 a 4 anos Um número X de crianças Que tinham muito acesso A tecnologia Ao mundo ocidental E um outro grupo Que não tinha acesso Vivia em comunidades mais isoladas Com atividades mais interativas entre si E o que se percebeu É que as crianças Que viviam muito na tecnologia No mundo ocidental Elas tinham facilidade Com testes de memória De cálculo Da parte lógica E essas outras crianças Elas tinham Capacidade de maior empatia Interação social Habilidades sociais Que tem a ver com isso Que a gente está falando Com essa essência do ser humano Então como que a gente precisa Não se deixar levar Pelo automatismo E conciliar Ter esse tempo Para fazer nada Para a cabeça ficar Se as crianças ficam sem fazer nada Hoje em dia Sempre tem tédio O famoso tédio Mas é importante também Não tem nada Desligar Acho que é uma palavra muito importante Desliga Isso Desliga tudo que tem tomada Tudo que tem energia E depois A produção vai ser melhor Eu estava vindo para cá Esses dias E estava acompanhando comigo Uma amiga E ela com o filhinho dela E ele observando as estrelas Quantos dias a gente passa Que a gente nem lembra Que tem estrela no céu A gente nem sente o vento Tocar no nosso rosto Por causa dessa correria A gente só vê Se não Eu tenho que chegar Um pouco me importa Tenho que fazer Se estamos no carro Estamos ali Estamos olhando a maquiagem Estamos olhando Se está tudo ok Querendo ser Um referencial E como que essas pausas Ajudam pelo contrário A gente ficar mais produtivo Com mais ideias Mais criativos também Quando você começa A ter distorção de pensamento Você acha que não Que quanto mais você faz Mais tem que fazer E o perfeccionismo E muitas vezes Está muito preso A essas pressões E ao contrário Às vezes Porque duas horas De preocupação Equivale A oito horas De trabalho físico Sabe o que parece Simone? Que tudo é um cálculo Por exemplo A gente vai entrar no banheiro Tem que calcular Quinze minutos de banho Porque se eu gastar Muita água Tudo é assim É muito fenético E aí eu tenho que usar Isso e isso Para limpar o rosto Porque isso Foi recomendado Pela minha dermatologista Que fica tudo muito assim Amarrada Engatilhada E muita responsabilidade Muita informação Às vezes Desvencilhar um pouco disso Respirar 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 Muitas regras Sentir o seu corpo Perceber o seu corpo A gente tem essa técnica Senta E começa a sentir o seu corpo Senta seus pés Suas pernas Joelho Coxa E vai sentindo o seu corpo Percebendo Eu vi uma moça falando assim Fecha os seus olhos E ouça Veja o que Se você consegue ouvir Cinco sons diferentes Por exemplo Aqui a gente tem O som das lâmpadas Sentir o seu coração E aí se você tiver no ambiente O pássaro cantando As folhas balançando Então fecha Sinta isso A gente não percebe mais Então Tem a ver com essa busca Dessa calma Dessa paz Interior Aí já despressuriza um pouco Você já começa a sair Dessa engrenagem Para se perceber E aí Qual é o sentido Disso tudo Por que eu estou fazendo Isso tudo Então a gente ter O autoconhecimento Felizmente as pessoas Estão cada vez mais Percebendo Que não vão poder viver Sem isso Sem o autoconhecimento Por isso Que talvez Esse retorno A alguns hábitos antigos Resgatar isso Porque o autoconhecimento Sem ele A gente não consegue lidar Foi Dado um start Da era robótica Da tecnologia E agora Já está Sendo menos enfatizado A gente ter visto Aquela coisa mais normal Do dia a dia É percebendo Que precisa voltar Para sintonizar isso É como se tivesse Uma rádio fora de frequência E aqueles ruídos Aquela agitação Você nem consegue Perceber a música Então essa sintonia É para a gente poder Ter as duas coisas Usufruir da tecnologia Mas não ficar Refém dela Sabe o que a gente vê? Muita gente Refém de remédio Isso Então assim Em vez da pessoa Dormir suficiente Comer bem Se exercitar Para ter um gasto calórico E também Ficar cansada Um corpo normal Ela pega e substitui Por um comprimido E acaba virando um vício E aí porque ela está com dor de cabeça A dor de cabeça Ela é um sinal Olha, teu corpo está precisando De alguma coisa Não é de um remédio Mas de um descanso Água de sono Água, né? Só água Já passa A dor de cabeça Porque muitas vezes É tensão mesmo Mas isso que você está falando Do remédio São os acessos Mágicos Que de repente Acaba buscando Para solucionar Então ao invés De eu me esforçar De eu lidar Com esse tempo Mais lento Que meu corpo vai precisar Para repor o sono Eu ficar cansada De uma atividade física Não Eu quero simplesmente Resolver isso E não dá para ser assim Porque a gente Não vai Na origem do problema Só fica na superfície A pessoa que é ansiosa Ela pode estar vivendo Muito a vida do outro Ou a vida das outras pessoas Por exemplo Aquela pessoa é magra Eu não sou E aí fico ansiosa Aquela pessoa é bem sucedida E eu não sou E eu fico ansiosa Querendo ser Mas eu não coloco em prática Como vocês falaram Trava É também gerado Por essas situações De fora Quando a pessoa Para de viver um pouco A vida dela E está olhando muito Para a vida dos outros Nesse sentido Que você falou É bom olhar para a vida dos outros Para cuidar dos outros Mas não para sugar Exatamente Sim Querer o sonho A gente até cantou sobre o sonho O sonho do outro Para mim Cada um tem um chamado Cada um veio na terra Com um propósito Verdade Então eu não quero Eu não posso querer ser você Não posso querer ser Essa bela moça Com essa voz maravilhosa Eu preciso entender O que eu estou fazendo aqui Qual é o meu chamado aqui Se eu consigo compreender Esse autoconhecimento Se eu consigo compreender Eu consigo respeitar A forma que eu sou De limites De limites De tempo As forças que eu tenho Exatamente Então eu não posso Ficar o tempo todo Buscando no outro Um olhar Para eu poder Ser guiada Aquele outro Não pode me guiar Aí eu vou olhar para ela Dessa forma que ela faz Eu vou fazer igual Eu vou ficar angustiada A inspiração saudável É boa Aquilo me inspira Inspiração Eu acho legal Eu quero fazer Da minha maneira Inspiração é outra coisa Agora você querer ser Quero ter o nariz Quero ter o peso Quero ser o tamanho Quero fazer igual Isso é o perigo Sim Você vai ficar angustiada E isso vai te gerar Também ansiedade E com tudo isso No final de tudo isso Você vai ficar Uma pessoa Com muitas dificuldades De lidar com o outro Porque se você Não se aceita Como é que você Vai aceitar o outro Se você não se respeita Como você vai respeitar o outro Eu sempre falo de respeito É que nem amar Ou amar Respeito Amar Ame a Deus Ame a você E ame o outro Ninguém ama o outro Sem se amar Então é muito importante Quando a gente fala Sobre ansiedade Quando um paciente Chega no consultório Ele quer Ele quer aquilo Que a gente estava falando A pílula mágica Cláudia Eu estou muito ansioso Estou muito ansiosa O que eu faço? Eu prazer Qual é o seu nome? Vamos começar do começo Vamos começar lá do início A gente vai rapidinho Para um intervalo E a gente volta Com mais espaço feminino Não sai daí A palavra de Deus Então possamos nos agarrar nele E ter paz Quero agradecer a presença de vocês A Cláudia Mello Muito obrigada Muito obrigada Foi um prazer estar aqui Sem dúvida Também a Simone Alves Muito obrigada Eu que agradeço Deus abençoe Muito bom Volte sempre E também a Paola Carla Muito obrigada Eu que agradeço Mais uma vez Lembrar você Gente Volte nela Porque essa voz é linda Por favor E vou deixar você com gostinho Chamando ela aqui Para cantar Um beijo Até o próximo espaço feminino Continue Na Boas Novas Brilhante O teu amor por mim É tão grande A tua luz brilhou em mim Nas trevas De forma que não entendi Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Curado Teu amor me rescatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo Teu amor me rescatou Teu amor me rescatou A tua glória Ei, 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 ei Não imaginei Que a minha entrega a ti Seria intensa Ao decidir por ti Fui transformado Remido Curado Teu amor me rescatou Teu amor me libertou Que não passe de mim Teu Espírito Eu te quero em mim Senhor Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo E teu amor Me rescatou Governo a mim Governo a mim Que a tua glória Enche a minha vida De ti Senhor Eu me rendo E teu amor Me rescatou Que a tua glória Governo a mim Oh, 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 oh Governo a mim Pra tua glória Enche a minha vida E te Senhor Eu me rendo E teu amor Me resgatar Governa-me Pra Tua glória Enche a minha vida De Ti, Senhor Eu me rendo e Teu amor Me resgatar Pra Tua glória Eu me rendo e Teu amor